Alô amigos, nós somos Iago e Juliano, estamos junto com a Top FM aqui em Diadema fazendo a festa para todos os trabalhadores. Queremos mandar um abraço a você trabalhador, a você trabalhadora aqui da região um abraço carinhoso do Iago e Juliano, daqui a pouco estamos no palco fazendo aquele showzass pra vocês. Valeu! Eu faço um, eu sou um, eu virou isso, olha o que você fez na área, tô na pista, tô pegando as top capas de revistar. Senhoras, Top FM! Aê! Você em primeiro lugar, Top FM!